Ah, meu médico falou que tem que ser isso, meu médico falou que tem que ser aquilo, ah, eu tô com medo do parto induzido, ah, eu não sei o que é o parto induzido. Então, eu gostaria de tentar explicar pra vocês todas as maneiras possíveis que um bebezinho pode nascer. Vamos conversar sobre isso. Porque você sabia que o bebê pode nascer de várias formas? É verdade. Segundo meu filho, só nasce pela perereca. O Vidal, gente do céu, ele é um arteiro. Uma vez ele chegou pra professora dele na escola e a professora tinha saído de licença maternidade. Ele pequenininho, devia ter quanto tempo, amor? Cinco. Uns cinco aninhos, pequenininho. E aí a professora voltou da licença maternidade e ele viu a professora, ficou toda feliz, eufórico, e tinha um monte de pais assim ali e a gente aguardando, né, pra pegar ele, pra colocar ele na escola. E aí ele saiu correndo, abraçou a professora e falou, Ai, professora, que bom que você voltou. Você teve bebê? Daí ela falou, tive bebê dele. E nasceu pela perereca, né? Gente, imagina a minha vergonha na frente de todos aqueles pais e ele falando isso. Então, segundo meu filho, só nasce pela perereca. Mas não, a gente sabe que tem a cirurgia cesariana e também existe várias maneiras de poder fazer esse bebezinho vir também, talvez, pela perereca. Então, nós vamos conversar hoje sobre os tipos de parto, tá? E como todo início de live, nós temos um ritual, certo? E qual é o nosso ritual? Vamos tomar o nosso chá da Gina! GINA! Beleza! Então, pra quem não conhece, essa aqui é a nossa Gina. Se você quer que a Gina vá embora, vá, Gina, vá, Gina... Oi? Tô meio desbeiçada. Tô meio desbeiçada. Então, vamos tomar um chazinho? Pega, então, aí a sua xícara e vamos tomar um chá da Gina, um chá de camomila, pra dar uma relaxada e a gente dar uma conversada legal sobre o tema. Muito bem, galera! Isso aí! Então, olha, vocês podem mandar perguntas, mas nós vamos abrir as perguntas no final da live, beleza? Eu vou explicando, porque se a gente tiver que responder agora, no meio da live, pode ser que daí eu fique um pouco confusa, eu não consigo me organizar. Minha linha de raciocínio aí, mas o Érico tá ali depois pra poder responder, pra poder passar as perguntas de vocês. Então, deixa pro final da live pra fazer as perguntas, mas já pode começar a mandar comentários, se vocês estão gostando, se vocês não estão gostando. Coraçãozinho, chuva de coração, adoro tudo isso, beleza, galera? Oi, Rê! Tudo bem? A Rê é uma dessas que não tá no mural, né? Acho que não tem foto da Rê aqui, né? Tem foto da Rê aqui? Ah, então ela tá aqui, Rê. Então, vamos lá, galera! Pra começar, então, o nosso tema de hoje, eu gostaria de falar pra vocês que existem várias maneiras e formas de um bebezinho nascer. E a gente precisa estar, contextualizar essas maneiras pra que vocês possam, com conhecimento e informações baseadas em evidências científicas, tomar as suas próprias decisões. Porque, infelizmente, muitas vezes a gente acaba delegando a terceiros o momento mais importante da nossa vida. E esses terceiros, muitas vezes, eles não têm o mesmo cuidado e a mesma atenção que a gente gostaria que tivesse. Porque o parto é único, o bebê é único, essa mãe é única, essa família é única e deveria ter respeito, certo? Todos deveriam ser respeitados nesse momento tão importante. Mas, infelizmente, a gente sabe que não é a realidade. Hoje, inclusive, no início do dia, eu tava conversando com uma gestante pelo Direct e ela colocou pra mim que ela tem muitos traumas, muitos medos dos partos anteriores que ela já teve. E que, nesse momento, ela gostaria de ter uma cesariana. E eu falei pra ela, poxa, que pena, porque a cesária, ela não deveria ser uma opção pra quem tem medo, pra quem tem trauma, né? Na verdade, ela não deveria nem ter passado por esses traumas e esses medos nos primeiros partos. Mas, infelizmente, a gente sabe que a grande maioria das mulheres passa por procedimentos considerados violências obstétricas. Então, existe várias maneiras de um bebezinho nascer. Uma delas é o parto normal. Então, vamos começar o nosso tema, a nossa live, contextualizando o parto normal. O que seria o parto normal? Gente, o parto normal seria o parto aonde o bebezinho vai nascer via vaginal, mas ele vai ter alguma intervenção, vamos dizer assim. Então, se, por exemplo, a mulher optar por uma analgesia no meio do parto, já se torna um parto normal. Se a mulher, por alguma aventura, ela tiver, no meio do processo, o uso de ocitocina sintética, por exemplo, também se torna um parto normal. Então, é quando o bebezinho nasce via vaginal, mas teve alguma intervenção médica. Os partos classificados como os partos naturais, são os partos que não tem nenhuma intervenção médica. Partos 100% naturais. O parto acontece da forma fisiológica, a dilatação vai acontecer de forma, no seu tempo, e a gente vai sempre respeitar o bem-estar da mãe e do bebê. E não é necessário, então, acelerar o trabalho de parto. Ele vai acontecer de forma espontânea, de forma natural. Então, nós temos essa grande diferença já em parto normal e partos naturais. Outro tipo de parto é o parto tão conhecido por aí como parto humanizado. O que é o parto humanizado? Muita gente tem um certo preconceito do parto humanizado porque não sabe nem o que é. E o parto humanizado, ele não tem nada a ver, meninas, com via de nascimento. Ele não tem a ver com forma de nascimento. E ele não tem a ver com local de nascimento. Ele tem a ver com uma palavra muito importante que se chama respeito. Então, o parto humanizado é a gente respeitar o desejo da gestante e do casal. Então, se por exemplo, você deseja um parto com analgesia, porque você sabe que por algum motivo você tem medo da dor, você quer, no momento que der pra tomar, você já quer analgesia, por exemplo, o respeito a esse desejo seu vai tornar um parto humanizado. Então, se a equipe te respeitar e na hora necessária, no que você pediu, isso for acontecer, significa que seu parto foi humanizado. Então, não tem nada a ver com via de nascimento. Inclusive, meninas, eu posso ter uma cesárea humanizada? Sim, eu posso ter uma cesárea humanizada. Eu não acabei de falar pra vocês, então, que parto humanizado é respeito. Respeito ao desejo da gestante. Então, se o desejo da gestante, inclusive, é ter uma cesariana, ok. O parto humanizado dela vai ser uma cesárea. Agora, se o desejo da gestante é ter um parto, por exemplo, domiciliar, e ela tiver o seu parto domiciliar com sucesso, significa que a equipe ofereceu um parto humanizado. Então, muita gente acaba confundindo essas coisas. E acaba achando que parto humanizado é o parto na água, o parto em casa, o parto sem analgesia, o parto sem ocitocina, que é aquele parto mais, assim, vamos dizer, raiz. O parto na banheira, o parto em casa. Não tem nada a ver. O parto humanizado, então, é respeito aos desejos da gestante. Inclusive, teve uma das lives daquela série nossa, das lives 21, que eu coloquei sobre o plano de parto. Lembra, meninas? Quem está me acompanhando aí desde o começo, lembra disso, né? Nós fizemos uma live inteira só sobre o plano de parto. Eu sempre falo para os meus casais que, se no final do teu parto, a gente pegar o seu plano de parto e fizer, tipo, um checklist, falando, ah, isso aqui aconteceu, isso aqui aconteceu, isso aqui é o que eu queria, aconteceu, aconteceu, aconteceu. Se todo o teu plano de parto foi respeitado, significa que você teve o quê? Um parto humanizado. Então, não é todo mundo que vai sair com esse título de parto humanizado. Infelizmente, na verdade, são pouquíssimas as mulheres que podem afirmar que teve um parto humanizado. Porque o parto humanizado, ele não se destina somente à equipe médica. Ele também envolve a equipe de enfermagem, a equipe do hospital, a doula, ao seu acompanhante, a moça da recepção, a moça da administração. Se você foi respeitada em todos os requisitos, significa que você teve um parto humanizado. Então, a gente precisa desmistificar, meninas, e acabar de vez com essa história de que parto humanizado é parto na água e parto em casa ou parto 100% natural. Não. E se por acaso você chegar para o seu médico e falar assim, ah, doutor, eu quero muito um parto humanizado. E ele olhar para você e falar assim, ah, eu não faço parto humanizado. Corre dele, tá? Foge. Foge. Porque se o médico fala que não faz parto humanizado, significa que ele é o médico que não tem informação. Ele também tem esse preconceito, ele também não sabe do que se trata um parto humanizado. Então, o parto humanizado, sim, é um parto com respeito. E é um parto que a gente segue a fisiologia do parto. A gente aguarda a evolução do parto. E a gente respeita os seus desejos. O desejo do casal. Certo? Então, assim, é muito difícil de a gente encontrar médicos que realmente sigam a linha do parto humanizado. Porque o parto humanizado é a equipe médica, a equipe que está envolvida, olhar você como protagonista do seu parto. É você estar ativa no seu parto. Porque, inclusive, meninas, não sei se vocês sabem, mas vocês não deveriam nem ser chamadas de pacientes. Porque vocês não são passivas da ação médica. Porque vocês não estão doentes. Na verdade, se você parar para pensar, é o único momento da vida que você está indo para um hospital, mas você não está doente. Você está, na verdade, no seu melhor momento da sua vida. Você está parindo um filho. E por que, então, que você tem que aceitar tudo o que o seu médico fala? Você pode, sim, discutir a situação. Certo? Então, ó, vem comigo para você entender. No parto normal, nós temos, então, uma classificação muito diferente de pessoas. Nós temos o médico aqui em cima, que é o protagonista, que é o que decide tudo. E nós temos aqui embaixo o casal. E tudo o que acontece com esse casal e com essa mãe, o médico que decide. Então, ele manda e você cumpre. Esse é o parto normal. É o parto que, infelizmente, várias mulheres acabam tendo porque elas não têm informação. Porque elas não sabem de outras opções. Elas acham que só existe esse tipo de parto. Aí, nós temos o parto, então, humanizado. O parto humanizado, esse cara que estava aqui em cima, que é o médico, ele desce para o mesmo patamar desse casal. E existe, então, um diálogo entre a equipe. Isso é o que faz a diferença. Num parto humanizado, esse médico, ele não é o protagonista. Ele está ali, simplesmente, para te dar assistência ao parto. Inclusive, isso é muito legal. Porque o termo fazer o parto, ai, o meu médico vai fazer o meu parto. Ele fez o meu parto. significa que ele estava aqui em cima. Ele fez tudo o que ele queria. Agora, quando a gente tem um parto humanizado, não é o médico que faz o parto. Quem faz o parto é o casal. É a mulher. É a mulher que faz o parto. É ela que vai fazer tudo. O médico, ele está ali, na verdade, só para assistir. Dar assistência. E quando eu falo assistir, é assistir mesmo. É sentar e ficar ali, esperando. Não fazer nada. Isso que é o legal do parto humanizado. É o médico não ter pressa. É o médico respeitar. É o médico estar ali para assistir. E caso surja alguma necessidade de intervenção, aí vamos entrar em detalhes importantes. Porque muita gente também acha que o parto humanizado é o radicalismo. Ai, é aquela galera que não faz nada, que não tem analgesia, que não tem ocitocina, que não tem nada. não, galera. Se em algum momento do trabalho de parto a gente perceber que as coisas não estão fluindo legal, vai acontecer uma coisa chamada conversa. Coisa que não tem no parto normal, né? Então, vai ter um diálogo. O médico vai chegar para o casal e vai falar assim, sei lá, vamos pensar em uma situação hipotética, tá? Vamos pegar um sofrimento fetal. Então, você está no expulsivo, seu bebezinho está nascendo, a gente está vendo os cabelinhos do bebê, tá? O bebezinho está ali coroando e aí começa uma diminuição do batimento cardíaco, só que não existe uma recuperação do batimento cardíaco, porque a gente sabe que o batimento cardíaco diminui e desacelera na contração, certo, meninas? Nós já aprendemos isso. Agora, se depois que passar a contração, o batimento cardíaco continuar desacelerando, significa que nós temos aí um alerta que essa criança pode começar a estar entrando em sofrimento. Então, vamos supor que isso está acontecendo. Você está no expulsivo, seu bebezinho está nascendo e o batimento cardíaco desacelera, mas não recupera. Nesse momento, um médico normal que trabalha com parto normal, o que ele faria? Ele chegaria para o casal, para a mãe, nem é para o casal, é para a mãe, chegaria para a mãe e falaria assim, olha, você tem que fazer o teu bebê nascer agora, então faça força, o máximo de força possível, porque o seu bebezinho está entrando em sofrimento fetal. Essa seria a atitude de um médico de parto normal. Se você não consegue fazer força para o seu bebê nascer, o que ele vai fazer? Uma coisa chamada episotomia, que é o corte lá no canal vaginal. E pode ser que ele, inclusive, pegue um fórceps para poder puxar essa criança se essa criança nascer, certo? Ou, se der tempo de fazer uma cesárea, o médico naquele momento falaria, seu bebê está em sofrimento fetal, vamos fazer uma cesárea de emergência. E você não ia ter argumento nenhum, você simplesmente ia acatar aquilo que o médico falou, ia falar, sim senhor, e iria para algum procedimento que muitas vezes é desnecessário. Ia sair falando que o médico salvou a vida dele. É, e o Érico agora acabou de colocar uma coisa bem importante. E ainda ia sair depois falando que, ai, o meu médico salvou a vida do meu bebê porque ele estava entrando em sofrimento fetal. Tá? Agora, quem trabalha com parto humanizado, qual seria a atitude desse médico? Olha a diferença. E é a diferença de tratamento, por isso que eu falo que a palavra de parto humanizado é respeito. Então, vamos supor a mesma cena, bebezinho nascendo, começou a desacelerar o batimento, bebezinho está começando a entrar em sofrimento, esse médico vai sentar com o casal e vai falar precisamos conversar. Olha, o bebê está começando a mostrar que os batimentos cardíacos não estão legais. Então, ele pode estar cansado, a gente precisa ajudar esse bebê a nascer. Então, é o seguinte, nós temos três caminhos. O primeiro caminho, nós podemos colocar um pouco de ocitocina sintética, que é para aumentar as contrações e fazer esse bebezinho nascer o mais rápido possível. Outra situação, se você não quer o uso da ocitocina, é você, durante essa uma hora, nós temos o prazo de uma hora, é durante esse período você caminhar, se movimentar, agachar, fazer cócoras, fazer o máximo possível de coisas para poder fazer esse bebê nascer naturalmente. E, depois de uma hora, se não nascer, a gente pode entrar com outro procedimento, que pode ser utilizado agora também, se você quiser, que é o uso do vácuo extrator para puxar um pouquinho esse bebê para baixo e diminuir o tempo dele no canal vaginal. Pronto, tá? A cesárea também seria uma opção, né? A quarta opção da cesárea, porque a cesárea sempre vai estar ali como uma opção desde que, né, seja uma situação que realmente tenha necessidade. Então, essas são as opções e o tratamento quando você tem uma equipe que trabalha com o parto humanizado. A gente discute a relação, a gente discute aquela situação, a gente conversa com o casal, mas quem vai decidir qual o caminho que vai seguir é o casal, não é o médico. O médico vai estar ali para te dar a assistência, falar, olha, tem isso, isso e isso, o que vocês preferem? O parto é de vocês. Só que você que está escutando essa live agora, você consegue entender que para você ter um parto humanizado você precisa ter conhecimento? Porque se você não tem conhecimento nenhum sobre o parto, se você não entende o que é um vácuo extrator, se você não entende o que é um fórceps, se você não entende o que é a ocitocina e o que ela faz no teu corpo e quais são os efeitos colaterais, se você não sabe o que é uma cesárea e quais os riscos associados a uma cesárea, você não vai ter condição de escolher um desses caminhos. E aí, você simplesmente vai deixar para que um terceiro escolha o que fazer. e se você deixa um terceiro escolher, ele já não se torna mais um parto humanizado, porque você já não tem mais o respeito do que você queria. Vocês entenderam? Então, não tem como um casal querer um parto humanizado se não estudar, se não tiver interesse em estudar, se não dedicar tempo, porque vocês precisam estar preparados para tudo o que vai acontecer no dia do parto. E se por acaso, por ventura, tiver essa conversa, você vai saber qual o caminho você tem que seguir. Entenderam? Por isso que é tão importante a gente procurar equipes que trabalham com parto humanizado. E é muito difícil de a gente conseguir isso com a equipe de plantonista, porque o plantão ele não vai querer ter essa conversa, ele simplesmente vai fazer o que a gente chama de parto normal. Mas se você deseja um parto normal, está tudo bem também. é isso que vocês precisam entender. O parto é de vocês e quem escolhe a maneira que o bebê vai nascer é você. Se você está tudo bem para você que o médico escolha o que é melhor para você para o seu bebê, tudo bem. Agora, se você é uma pessoa mais crítica e você é uma pessoa que não aceita tudo, talvez você não queira um parto normal, talvez você queira um parto humanizado, você queira individualidade, você não quer protocolos, você quer algo diferente e aí você precisa buscar isso. Não tem como porque não vai cair assim de paraquedas na tua frente o parto humanizado. Entender? Mais ou menos assim? Mais ou menos? Tá. Então, parto humanizado, parto normal, parto natural e obviamente nós temos também o que? Cirurgia cesariana. A cirurgia cesariana, gente, é a cirurgia, vai cortar o abdômen para esse bebezinho nascer. Nós temos, a OMS preconiza que somente 15% das mulheres têm um real indicativo de cesárea. Então, 15% vai precisar de cirurgia cesariana para o seu bebê nascer, mas é só 15%. Agora, um dado muito alarmante é o índice do Brasil. O nosso índice do Brasil, gente, é de 57% das mulheres tendo seus filhos de forma cirúrgica. É um absurdo! Imagina, 15% para 57% é um índice muito alto. E pior ainda, na rede particular, na rede privada, nós temos um índice de 90% dos partos serem de forma cirúrgica. E na rede pública, nós temos um índice de 40%, altíssimo também. Então, assim, se você não deseja uma cirurgia cesariana, você também precisa buscar informação. Porque senão, você vai ser muitas vezes levada ao caminho mais prático, que é a cesárea. É mais prático para o médico, ele tem controle absoluto da situação, ele tem como agendar o horário, ele sabe quanto tempo dura o processo cirúrgico, ele agenda 4, 5 cesáreas no mesmo dia. E está tudo bem. Se você deseja cesárea, está tudo bem. Mas eu acho que você deveria, antes de tomar qualquer atitude com relação à via de nascimento do seu bebê, você precisaria estudar. Se você começar a estudar o porquê que a OMS preconiza que só 15% das mulheres precisam de cesárea, talvez mudasse a tua cabeça. Porque eu tenho só dois dados bem importantes para você parar para pensar. A cesariana, gente, aumenta cerca de 120 vezes a mais a chance de morte materna. e outro índice, desculpa, de crianças que vão para a UTI não-natal. 120 vezes a mais a chance do seu bebezinho de ir para a UTI não-natal. E três vezes a mais a chance de morte materna se comparado com o parto normal. Então, só esses dois dados já seria assim, para você alertar e pensar com relação à cirurgia cesariana. Mas eu não estou aqui para falar absolutamente nada e influenciar vocês em nada. Eu estou aqui só para te alertar, para te dar dicas. Dicas que são fundamentais para que você possa tomar as suas decisões com coerência. Agora, simplesmente aceitar o que os outros falam é o grande problema. A gente precisa sim buscar informação, tá? E outra forma de um bebezinho nascer, gente, é a forma chamada de parto induzido. O que seria um parto induzido? O parto induzido, ele significa que a gente precisa dar uma ajudinha para esse bebezinho nascer. De alguma maneira, esse bebezinho tem que nascer, certo meninas? Ou vai nascer então por parto normal ou por parto natural e se Deus quiser vai ser um parto humanizado ou cirurgia cesariana. Mas antes de ir para a cesárea, a gente pode pensar em um parto induzido. Então, o parto induzido, ele entraria nas situações assim, ó, mulheres que passaram da data, o que que seria passar da data? Não é a data prevista de parto, tá? Porque a data prevista de parto é uma data, na verdade, imprevista. Só cerca de 5% das crianças nascem na data prevista. Então, ela é mais imprevista do que prevista. Então, relaxa e fica tranquila, porque a sua criança pode sim passar de 40 semanas. Inclusive, é um grande mito esse negócio do passar do tempo. Então, aqui no Brasil, a gente pode aguardar até 42 semanas. Se você chegar em 42 semanas sem nenhum sinal de trabalho de parto, sem contração, sem nada, não significa que você precisa ir para a cirurgia cesariana. Significa que você pode ir para um parto induzido, tá? Então, essa é a primeira situação. A segunda situação de um parto induzido são para as meninas que romperam bolsa, então a bolsa rompe, mas você não tem sinal de trabalho de parto. Você não tem contração, você não tem absolutamente nada, não tem dilatação e estourou o prazo máximo que é de 18 horas. E isso é o Colégio Americano de Medicina que coloca, não é a Tifani que coloca. Tudo que eu estou falando para vocês é baseado em evidências científicas. Eu estou aqui só para te passar essas evidências. Então, depois que a gente estoura lá 48 horas que a gente extrapola as 18 horas, desculpa, da bolsa rota, da bolsa rompida, a gente precisa dar uma ajudinha, a gente precisa ajudar esse bebê a nascer. Mas não significa também que depois de 18 horas de bolsa rompida você precisa ir para uma cesárea. Não. O que você precisa é dar uma ajudinha. Então, você também se enquadraria nesse parto induzido. Outra situação de um parto induzido são para aquelas meninas que têm diabetes gestacional e a diabetes gestacional não pode passar de 40 semanas. Então, se você tem diabetes gestacional e chegou em 40 semanas e também não tem sinal de trabalho de parto, você também não precisa ir para cesárea. Você pode sim fazer um parto induzido. E a última situação são para crianças que estão tendo uma restrição de crescimento, que não estão legal lá dentro, que não está legal, alguma coisa está acontecendo, não está pegando peso, às vezes é uma questão placentária, às vezes é uma parte nutricional da mãe, existem vários fatores de restrição de crescimento. E nessa situação o médico vai falar olha, é mais viável que o bebê nasça agora e que ganhe peso aqui fora com o teu leite do que continue lá dentro que não está sendo benéfico para esse bebê. Então, nessa situação a gente também vai para um parto induzido, certo? Como então funcionaria o parto induzido? Meninas, a gente tem tempo ainda? Tranquilo? Beleza? Então, ótimo. Só para saber se eu tenho que correr ou não tenho que correr, porque essa foi a pergunta ouro da semana. Jesus, como eu recebi mensagem de partos induzidos? Então, vamos lá, para vocês entenderem. Entrou numa situação de parto induzido por um desses quatro fatores, a primeira situação que vai ser verificada é o seu colo do útero. Então, você vai internar na maternidade sem nenhum trabalho de parto, sem nada. Você vai chegar lá e vai falar, ó, vou para um parto induzido porque o meu médico falou que eu preciso induzir o parto. Chegando no parto lá na maternidade, eles vão analisar como está o seu colo do útero. Essa é a primeira análise. Como é essa análise, Tiffany? Exame de toque, meninas. Vocês vão ter que passar pelo exame de toque. O médico vai colocar o dedinho lá dentro do canal vaginal e vai sentir como é que está o colo do útero. A gente fala que a maciez do colo do útero, ela equivale a três partes do nosso corpo. Olha que legal. Só para vocês fazerem aí em casa comigo que daí vocês vão entender. Nós temos um colo duro e rígido como a ponta do nosso nariz. Pega aí na ponta do seu nariz. Pegou na ponta do seu nariz? Ó, o Érico está pegando na ponta do nariz dele lembrando do meu colo do útero. Então, isso aqui é um colo do útero duro e rígido, tá? Então, se você fizer, eu até falo que eu acho que é legal as meninas se tocarem. Eu acho que é bem interessante de vocês sentirem aonde é o colo do útero. Então, quando você introduzir o dedo no canal vaginal, se você levantar um pouquinho o dedo assim, você vai sentir o colo do útero. E aí, a gente tem então essa pontinha do nariz aqui, ó, é o colo do útero duro. Depois, esse colo do útero, através de hormônios que vocês vão liberando durante a gestação, ele vai começando a ficar mais molinho, como a ponta da sua orelha. Pega na ponta da sua orelha, pega na ponta do seu nariz. Olha a diferença de textura, certo? E por último, ele vai ficar tão fininho e tão molinho que vai ser como a sua boca. Ó, essa é uma maciez de colo do útero perfeita, tá? O que que isso quer dizer, tipo, eu não tenho entendido nada do que você tá falando. O seu corpo, ele precisa estar molinho, 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 o seu colo do útero pra depois ele começar a ter dilatação. Então, uma mulher que tem um colo do útero rígido e grosso assim, não vai ter dilatação mesmo, galera. Então, um médico que faz o exame de toque e fala pra você, ai, você ainda não tem dilatação, então não tem como entrar em trabalho de parto. Você não tem dilatação porque o teu colo do útero ainda precisa ser trabalhado e precisa ser amolecido, tá? Existe um hormônio, então, no nosso corpo que a gente libera no final da gestação que se chama prostaglandina e esse é o hormônio responsável pelo amolecimento do colo do útero. E olha a dica que eu tenho pra te dar. Nós temos prostaglandina em casa. Aham? Sabe o que que é? Espermatozoide masculino. Yes! Então, já foi comprovado que o espermatozoide masculino ali, o esperma do homem, ajuda no amolecimento do colo do útero. Ah, então você já sabe o que você vai fazer depois da live, né? Vai pegar o maridão e vou amolecer esse colo do útero. Agora, você que está no início da gestação ou no meio da gestação deve estar pensando meu Deus, então eu não posso mais ter relação sexual com meu marido porque senão meu colo do útero vai amolecer e eu vou dilatar? Não! Isso só acontece, essa produção máxima de prostaglandina que influencia o colo do útero quando a gente está no final da gestação, a partir de 36 para 37 semanas e é a fase que a gente quer que o colo do útero amoleça. Então, pode sim ter relação sexual tranquilamente durante todo o processo, tá? Durante toda a gestação. Voltando ao parto induzido, chegou na maternidade, vão analisar o colo do útero para ver qual a maciez que está no seu colo do útero. Se o seu colo do útero estiver grosso, rígido, não tem como eu começar a colocar ocitocina, que é o hormônio que vai fazer contração, em um buraco que está fechado. Esse buraco tem que estar molinho, tem que estar fininho, entenderam? Então, a primeira coisa para um parto induzido é fazer o amolecimento do colo do útero. Para isso, meninas, vocês vão passar por um procedimento com medicamento. É um comprimido, então, que vai ser colocado intravaginal ou vioral. Você vai poder tomar também esse comprimido, depende muito do médico. E esse comprimido vai fazer com que o seu colo do útero amoleça. Para depois do amolecimento do colo do útero, aí sim, você pode entrar com o soro de ocitocina sintética, que é o soro que vai fazer as contrações. Ó, atenção para as meninas agora, que tem cesárea anterior. As meninas que tem cesárea anterior, elas não podem utilizar esse comprimido de misoprostol, que é o comprimido que vai amolecer o colo do útero, tá? Porque tem risco ali de ruptura uterina e tudo mais. Então, para o MS, para o Colégio Americano de Medicina, é utilizado daí outro tipo de forma de amolecimento de colo do útero. É usado o que a gente chama de sonda de fóleio. E essa sonda de fóleio também pode ser utilizada por mulheres primigestas, que tem a primeira gestação. E, gente, é incrível indução com sonda de fóleio. Eu já vi, assim, apartos maravilhosos com esse tipo de sonda. Então, como que é a sonda? Tem o canal vaginal, vai passar uma sonda mesmo, tá? É um caninho que vai passar lá dentro. E nesse caninho vai ser introduzido água ou soro fisiológico. E aí, vai inchar, vai virar uma bexiga. E essa bexiga, ela vai fazer uma atração mecânica. Ela vai empurrar o seu colo do útero para baixo. É o peso mesmo da água dessa bexiga que vai empurrando o seu colo do útero e daí o seu colo do útero vai ficando cada vez mais mole. E a bexiga vai saindo e a bexiga vai saindo até a hora que o seu colo do útero fica bem fininho e que você dilata quatro centímetros. Olha que incrível! E esse tipo de indução, gente, pode ser realizada em casa. você vai até o consultório, coloca a sonda e vai pra casa. E fica com a sonda. Quando a sonda cai, a gente sabe que você chegou a quatro centímetros de dilatação e que o seu colo do útero tá bem fininho. Olha que coisa linda! Mas isso, gente, a gente consegue esse tipo de assistência com equipes bem preparadas. se não, vai ficar lá no hospital e infelizmente muitas vezes as mulheres vão direto pro soro de ocitocina sintética com o colo do útero grosso e aí fica um monte de contração empurrando o bebezinho em um buraco que tá fechado. E aí só gera sofrimento pra mãe e sofrimento pro bebê. E aí chega o médico depois de umas três, quatro horas e fala Ai, você não dilatou! Por isso que você vai ter que fazer cesárea. na verdade foi porque esse cara não fez uma indução correta em você. Porque sim, eu tive já muitos partos induzidos que acabaram em partos normais. O bebezinho nasceu via vaginal. Teve uma ajudinha? Teve, mas nasceu de parto normal. O problema que eu vejo assim de partos induzidos e isso até é algo que o Érico também coloca é que os médicos não têm paciência. Porque um parto induzido ele é muito mas muito demorado. Muito. Porque cada comprimido que você coloca então vamos voltar ao comprimido. Coloca o comprimido intravaginal e a gente espera quatro horas esse comprimido fazer efeito. Depois de quatro horas esse médico ele vai reavaliar. E quando ele reavaliar se o comprimido ainda não tiver feito efeito não tiver feito o efeito você vai entrar com outro comprimido. E o máximo de doses de comprimido que eu já vi médicos utilizarem são seis comprimidos. Então imagine quatro horas cada comprimido seis comprimidos quantas horas? Um dia 24 horas. 24 horas só para utilizar comprimido para amolecer o colo do útero. A gente nem começou o trabalho de parto ainda. Nós estamos preparando o seu corpo para o parto. Vocês entenderam meninas? Então uma coisa tem que ser feita antes para depois entrar com o soro de ocitocina. E aí depois que o soro o colo do útero amolece aí sim você pode entrar com o soro de ocitocina. E tem mulheres que nem precisam daí entrar com o soro porque como o colo do útero já está tão molinho tão molinho que o corpo já entende que precisa entrar em trabalho de parto e aí você já desencadeia o trabalho de parto sem nem precisar do soro de ocitocina. Certo? E a última forma daí de indução também de parto é quando uma mulher chega a 7 centímetros de dilatação pode ser feito um outro procedimento que se chama a ruptura da bolsa. É romper a bolsa de forma artificial. Isso também acelera o trabalho de parto faz a cabecinha do bebê empurrar mais o colo do útero e aí esse colo do útero vai ficando cada vez mais fininho mais fininho mais fininho e esse bebezinho vai nascendo mais fácil. Então o rompimento de bolsa também deveria ser feito somente quando a mulher já tem uma dilatação bem avançada porque romper a bolsa de forma artificial no início do trabalho de parto aumenta o risco do que a gente chama de prolapso de cordão e o prolapso de cordão é um indicativo real de cesárea. Então o que a gente mais vê por aí gente é partos assim muito mal conduzidos.